A partir de amanhã começa em todo o país uma campanha para atualizar a caderneta de vacinação das crianças. Os pais devem levar as crianças até um posto de saúde para verificar se as vacinas estão em dia. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. 34 mil postos de saúde espalhados por todo o país vão oferecer 12 tipos diferentes de vacina para as crianças e amanhã é o dia D de mobilização. Ao meu lado, a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues, nos dá mais detalhes. Boa noite, doutora Carla. Qual a novidade dessa campanha? Boa noite. Essa campanha será uma campanha diferente. Nós não estaremos mais fazendo a campanha indiscriminada somente para a poliomielite. É uma oportunidade para que os pais possam atualizar a carteira dos seus filhos. Nós teremos um calendário muito complexo e é importante que os pais compareçam para verificar se tem alguma vacina que não está completa. E quem não está com a caderneta de vacinação em mãos, a caderneta do filho também deve levar o filho? Sim, é importante que ele vá a um posto de saúde que já está acostumado, porque lá nesse posto há o que nós chamamos do cartão espelho. Então se pode verificar se essa carteira está completa ou não. Quais os principais tipos de doença que envolvem essas vacinas que vão ser aplicadas a partir de amanhã? Nós temos 12 tipos de vacina, para tuberculose, para meningite, para pneumonia. Então é importante que os pais procurem os postos de saúde, para sarampo, porque nesse dia terão a possibilidade de atualizar todas essas vacinas. Agora em algumas regiões também, além da vacina, vai ser oferecida uma dose extra de vitamina A. Que regiões são essas e a importância dessa ação? A vitamina A será aplicada uma mega dose na criança, nas regiões do norte do país, nordeste, no vale do Jequitinhonha e do Mucuri. Então é importante que os pais dessa região levem as crianças, porque a vitamina A protege contra anemia, contra diarreia, as doenças respiratórias. E é uma importante diminuição da causa de mortalidade infantil. Agora voltando a falar da vacina contra polio injetável, quem tomou a vacina em gotinhas, continua tomando a gotinha ou já parte para injetável também? Isso mesmo. As crianças que já iniciaram o esquema vacinal com a polioral, continuará tomando a polioral. Só ele iniciará o esquema, as crianças, a partir de dois meses. Ok. Muito obrigada pela participação ao vivo. Bom, então, nesse sábado, os postos de saúde vão estar preparados para receber crianças de 0 a 5 anos incompletos. Renata. Obrigada pelas informações, Ana Gabriela.